Fala melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje gente, eu tô com uma caixa misteriosa aqui que eu vou mostrar pra vocês Tem muito game aqui, tem algumas coisas aqui de uma caçada, tem coisa de outra caçada aí Aos pouquinhos eu vou mostrando pra vocês o que tem nessa caixa aqui E vou contando a história, tá bom? Então, mas antes de mais nada, deixa aquele like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito Dessa ajudinha pra nós aí, comprar ração pros gatos Tem mais um integrante na família aí, ó Beleza? Então vamos lá, gente Eu vou tirar aqui e eu não sei o que tem aqui dentro, hein? Eu não sei, a gente vai olhar junto aqui Vamos ter essa surpresa juntos, né? Caramba, já pulou um Nintendo Switch aqui já no meu colo, cara Que da hora, hein? Gente, primeiro item aí, Nintendo Switch Esse item, eu não sei, cara Eu vou tentar deixar ele pra coleção porque eu sempre quis ter um Nintendo Switch Eu recentemente tô sem nenhum game da atual geração Tô sem Play 4, sem nada Então eu queria muito ficar com o Nintendo Switch aí pra coleção Aqui, aqui eu acho que não vai ter nada, só as coisinhas dele, né? Ai, que legal Esse Nintendo Switch aqui, ele é desbloqueável Tá? Eu não sei se tá desbloqueado Eu vou ter que dar uma olhadinha ainda Tá? Ó A doca dele aqui Certinho Tá? E eu acho que o restante das coisas tá aqui dentro aqui, meu Vou olhar aí Vamos ver, né? Então o primeiro item, Nintendo Switch Tá? Algumas coisas aqui, gente Vai pra coleção Pouquíssimas coisas E a maioria vai pra venda, tá bom? Então eu vou pedir pra vocês Fiquem ligados aí nas redes sociais do canal, tá? Como o Instagram O Facebook, né? Que eu vou estar sempre colocando lá primeiro E depois os anúncios, né? Deles com os preços atualizados e tudo mais E depois eu faço uma live Daquilo que sobrou, né? A gente faz uma live aí de venda Testando os itens e tudo mais, tá bom? Então fique esperto aí Se inscrevam lá no Instagram No Facebook E tudo mais, tá bom? Então vamos lá pro próximo item Ó Tô aí com um PS1 FET Funcionando certinho, tá, gente? Esse daqui também vai pra venda Por enquanto eu não sei Preço de nada, tá? Eu ainda vou catalogar aqui Vou testar Ver se essas coisas estão funcionando, né? Tudo certinho E depois eu coloco a venda Provavelmente quando vocês verem esse vídeo Que já vai ter já alguma coisa Já catalogada lá nas redes sociais, tá bom? Então é sempre importante Estar acompanhando lá Ó, PS1 Slim Todos eles estão funcionando E com os seus cabos Controle Só que os itens paralelos, né? Controle Essas coisas Tá tudo paralelo Desses PS1, né? Inclusive tá até aqui, ó Ah, veio um controle original de Play 3 Tá bom? Ó Sega Saturn Esse daqui ele já tem destino Já Esse aqui já Já passei pra frente Na verdade eu tinha um Sega Saturn Apenas Aí o rapaz foi Entrou em contato comigo Comprou Eu esqueci que tinha vendido Pra um rapaz Veio outro rapaz Entrou em contato comigo E eu vendi de novo Tá? Ainda bem que eu encontrei Mais um Sega Saturn Aqui Porque eu ia passar o meu De coleção, né? Pra poder estar atendendo aí O... Aos dois pedidos Então chegou um aqui, ó Da mesma maneira que eu vendi Com a tampinha Da Tectoy E com o botão redondo Existem duas versões, né? A do botão redondo E a do botão oval De Sega Saturn Próximo item aí, ó Super Nintendo Esses itens aqui Eu ainda não Higienizei eles, tá? É normal você ver aí Com uma sujeirinha Ou outra Mas Eu vou estar passando aí Ele todo higienizado Tudo bonitinho Mega Drive E tá aparecendo Bastante Mega Drive Ultimamente, né? Nas caçadas aí Tem muitos Mega Drives Mas Outro item aqui também Que tá aparecendo sempre É o Master System Esse aqui Ainda vou testá-lo, tá? Esse aqui eu não sei Qual que é a caminhada dele Vou falar igual o pessoal aí Não sei qual que é a caminhada Desse item aqui ainda The King of Fighters 97 Do Neo Geo MVS Ó que cartuchão bonito, hein, cara? Cartuchão bom Agora, esse daqui, gente É a primeira vez Que aparece aí no canal, tá? 3DO FZ10 Esse item Ele tá top Ele tá com o número de série Batendo, tá? O número de série Que está na caixa É o mesmo Número de série Do console Que tá aqui dentro Da caixa, tá? Vamos abrir esse 3DO Olha aí, ó Aqui é a caixa dele, tá? Vou mostrar pra vocês aí Mano Essa aqui é a primeira vez Que esse item aparece Que o gato tá doido Pra ver o restante das coisas Ele quer spoiler Tá aí, ó O controlezinho do 3DO A curiosidade desse controle, né? Desse videogame É que quando você vai jogar de dois Ele não tem dois encaixes No videogame Pra você encaixar dois controles E como que você joga de dois? Aqui em cima, ó Tem a tampinha Que você encaixa o segundo controle No seu primeiro controle Pra poder jogar de dois Que legal, né, gente? Tá aí a curiosidade gamer Desse console aqui Cara, agora eu queria entender Por que que gatos gostam tanto de caixas, né? Caixas de papelão É interessante, né? É uma curiosidade aí Quem souber Deixa aí nos comentários, tá? Olha, esse item E eu ainda não sei Se eu vou vendê-lo Ou se eu vou deixar na coleção Tudo vai depender De quanto eu for vender Essas coisas aqui Se eu não conseguir Vender legal Ele vai pra venda Tá? E todos esses itens, gente Eu peguei de um colecionador Que é revendedor Que é caçador Então, assim Nada daqui foi Foi barato Como a gente Pensa que é, né? Mano Olha o que que esse gato Tá fazendo, cara Esse gato é doido, bicho Então tá aí, ó Esse aqui tá funcionando, tá? Eu já testei ele Funcionando certinho Inclusive o rapaz Ele tinha Ele usa um CD de pornô Que tinha nesse Nesse videogame aqui Pra poder testar Os videogames dele Ai, caramba É brincadeira, né, mano? Ó, o próximo item aqui, gente É o Nintendo Switch, né? Agora ele aqui Na sua casezinha Ó como que é O Nintendo Switch É aquele cinza, tá? Eu gosto mais Daquele colorido, mano Eu particularmente Gosto mais Daquele colorido Antigamente Eu gostava desse daqui Aí depois Eu fui vendo melhor O colorido Ele Eu acho mais bonitinho Meu, tem uma porção De coisa aqui, né? Eu acho Que tem que ver certinho Lá pra desbloquear Ele tem um monte de coisa Eu vou ver lá Parece que isso aqui É o que desbloqueia ele, tá, gente? Esse conjunto De coisa aqui, ó Eu vou ver certinho aqui A gente vê numa live aí A gente, né, vê se ele tá desbloqueado Ou não Mas esse console Ele é um modelo desbloqueável E agora chegou a hora Da gente ver o serial do console Batendo com o serial da caixa Tá aí, ó Serial aqui, ó Cara, não vai dar pra ver muito bem não, né? E o serial dele É esse aqui, ó Esse aqui, ó Começa com 4K Tá? Confiram aí, ó Próximo item dessa caixa aqui, gente Ó Mais um videogame aí Da atual geração Xbox One Esse daqui É aquele modelo Fat, né? O primeiro modelo aí Que sair Lá na caixa aí Certinho Tá? E ele acompanha os cabos Um controle Videogame? O videogame tá inteiro aqui, ó Nossa, o gato tá aprontando aqui, gente Não sei se deu pra aparecer a queda que ele sofreu aqui Tá aí, ó O Xbox Mano, esse gato aqui é o gato caçador, mano Ele fica ali só avaliando Ali os números Ele fica ali só avaliando Olha lá, ó Avaliando o switch Pra aqui, ó Tem uma caixinha a mais, tá? Do Xbox One Aí aqui tá o controlezinho Desse tá aqui dentro Controlezinho aí Caramba, mano Eu queria ter dinheiro pra Pegar essas coisas aqui E deixar tudo na coleção, né? Mas, infelizmente, não tenho Então, tenho que esperar baixar Pra mim poder Adquirir esses itens E ficar pra coleção mesmo Nesse item mais caro E tá aqui a fonte Tá aqui os cabos E tudo mais Tá? Pra quem não sabe, gente Eu estou desempregado, né? E agora tem esse Isso daqui como o meu trabalho, né? Eu tenho A venda de videogames, né? Com o meu trabalho As Caçadas Gamers Então, alguma coisa Vai pra minha coleção Já que eu tô com a coleção Bem completinha já Graças a Deus Alguma coisa vai pra coleção E as outras coisas Vão sempre pra venda Tá bom? Então é assim que eu consigo Pagar as contas Assim que eu consigo Sobreviver, me sustentar E comprar as rações dos gatos, né? Dos cachorros e tudo mais Próximo item da caixa aqui, gente Mais um Xbox clássico Tá aí, ó Esse aqui, se eu não me engano Ele tem 160 GB De memória Tá com alguns jogos Tá destravado Tá bom? Os acessórios dele não tá aqui Eu vou procurar agora Ah, deve tá aqui, ó Tem uma caixa cheia de acessórios, gente O controle que vai com ele É aquele controle primeirão O negócio parece uma Uma nave espacial, cara Olha Esse controle aqui é feio demais, mano Pensa num negócio feio Ele é muito grande É até desproporcional Até, cara Parece que você tá Apalpando uma pamonha Sabe aquelas pamonhinhas Que é gordinha Que fica mal amarrada, sabe? Aquelas estufas Que fica grandona Feia É a mesma coisa Se você tá apalpando Esse controle Tá? E ele vai com esse controle Ele vai com o cabo AV Eu não estou encontrando ele aqui Ah, aqui, ó O cabo AV dele original Tá? Escrito Xbox Aqui E o cabo de força Que tá aqui também Tá? Então Mais um Xbox clássico Ó, vem um Pro Controller Aqui também Do Switch Olha o que eu tô vendo aqui Mais um item The Switch PS2 Prata Esse PS2 aqui Ele tá com OPL Tá? Vai com Um pendrive aqui Com alguns jogos O pendrive deve estar por aqui Daqui a pouco a gente vê ele Ó, vem aqui Um Super Game Boy Esse aqui Ele vai pra coleção Tá, gente Esse aqui Eu quero ficar com ele Pra poder testar aí Os joguinhos de Game Boy Direto do Super Nintendo Ele tá bem conservado Tá? O Nintendo 64 Também veio E ultimamente Tá aparecendo bastante O Nintendo 64 Veio mais um PS2 Slim Esse daqui É... Primeiro tinha o FET Depois lançaram A primeira versão Slim Que foi essa daqui Que ela usa a fonte Eu quando comprei O meu PS2 Eu comprei essa versão Aqui na época Esse aqui Ele... Ele tá lendo, tá? Ele tá com OPL Então ele lê Tanto do OPL Quanto do... Do... Disco aqui, tá? É... Pra quem não sabe O que é o OPL, gente É um destravamento Que você faz aí No Play 2 Que usa um memory card E você pode encaixar Aqui um pendrive Cheio de jogos Que ele vai ler Direto do pendrive Os jogos, tá bom? Então muita gente Pega o Play 2 Que não tá funcionando E faz esse OPL Pra poder dar uma nova vida Aí pro seu videogame Mais um controle de PS3 E agora, gente Tem bastante coisa aqui, ó Que são lotes de jogos Tá? Todos vão estar à venda aí, ó Jogos de PS4 Vamos começar com eles Nioh Homefront Red Dead Redemption Tá completinho, ó Death Stranding The Evil Within 2 Gundam Versus Metal Gear Survivor Essa daqui é uma coletânea Que tem Heavy Rain E Beyond Monster Hunter Monster Hunter Nossa, veio bastante Joguinho bom, cara Gran Turismo Sports Blood Burn Cara, esse jogo aqui É fogo, hein, mano Eu tava jogando ele Mas depois eu acabei Enjoando Desistindo Um jogo difícil da prela, mano Dark Souls 3 E Dizidia Rapaz Esse filme não conhece não, hein, mano Parece um pouco Final Fantasy Não conhece não, hein Antes de mostrar O próximo lote de jogos ali Veio também Um Nintendo Wii Esse Nintendo Wii Ele tá destravado E vai com um HDzinho Aqui com jogos Eu não sei ainda Quantos jogos tem aqui Vou confirmar Tá Mas ele vai completinho Vai com os cabos Tem um controle aí Tem o Nunchuck Que tá por aqui também Tem o Nunchuck Tá Ah, encontrei também Uma coisa aqui, ó Open Drive aí Do PS2 com o PL Veio mais um VMU De Dreamcast Veio um Spanser Pack Do Nintendo 64 E agora vamos Nossa, tinha mais jogos de PS4 aqui, ó Vamos lá The Order Killzone Deus X E esse jogo aqui, cara Esse jogo eu não gostei Muita gente gosta Mas eu não gosto God of War O novo God of War Eu sou mais os antigos, tá Eu gosto de God of War Mas esse aqui eu não gosto não Próximo lote de jogos aqui, gente Do Xbox One Halo 5 Just Dance 2017 Gosto, hein Gosto de jogar Just Dance Sou dançarino nato Resident Evil 4 Darksiders 2 Gears of War Ultimate Edition Sombras de Mordor Ó, legal, hein FIFA 15 UFC 2 E Mortal Kombat X Cara, tem mais jogos de PS4 aqui, hein Gente Ó Days Gone Esse daqui eu quero jogar, hein Esse daqui eu quero jogar Vou pegar um PS4 emprestado E vou jogar esse jogo Until Dawn Spider-Man Caramba, tem um jogão bom aqui, hein Um Charter de 4 Também quero jogar Horizon Zero Dawn Também quero jogar Pra caramba E agora eu acho que acabou, hein Os de PS4 Mas temos mais aqui de One Batman 2 Opa, Batman 3, tá Lego Chief Marvel Super Hero Forza 5 E Sea of Chaves Cara, nunca vi esse jogo, hein Mano, tinha mais jogos de PS4 aqui, cara Tá brotando FIFA 2018 Mais jogos de Xbox One também, ó Titanfall 2 Fallout 4 Mass Effect Agora temos aqui, ó De 360 PES 2012 Resident Evil São originais, tá De 360 Devil May Cry HD Collection Nossa, esse daqui é legal, hein Esse aqui eu acho que eu não vou nem passar Acho que esse aqui eu vou ficar pra mim Dark Souls Tem um aqui, ó De Nintendo Wii Super Smash Bros Mano, tá pesado Deve tá bem completinho É, ó Manual aqui Cheio, hein Cheio de páginas Tá completinho, hein Super Smash Bros Ah, tem mais um aqui, ó Metal Gear Solid The Phantom Pain Caramba Nossa, mais um de PS4 Tá brotando Um Uncharted Collection Esse aqui eu zerei um, hein Vamos lá Agora eu acho que acabou de PS4 E de 360 E de Xbox One Agora a gente tem aqui de PS3 Jogos de PS3 Jogos de PS3 Aqui, hein Deixa eu guardar essas outras relíquias aqui De jogos Pronto Primeiro É o Skate Skate 3 Esse aqui eu não conheço também Socon 4 Sniper Ghost Warriors Ghost Warrior Tá Metal Gear Solid Mais um Metal Gear Solid Aquele que é a A coletânea, né Só que esse aqui, gente Vem até com livro, ó Vem até um livro Caramba Diferentão, hein Então tá aí, ó E eles são dois CDs aqui dentro, né Ó, ó Dois CDs, ó Bem diferentão Riddick Demon Souls Metal Gear Metal Gear Solid 4 Batman Arkham Origin Esse aqui é bom, hein God of War Saga Esse daqui ele tem todos os God of War, cara Até os do PSP Vem dois CDs aqui Eu acho que esse aqui eu vou conservar pra mim, cara Eu acho que esse aqui eu vou conservar pra mim Não sei ainda Virtua Tennis 4 Bioshock God of War Session Metal Gear Solid HD Collection Mais uma aí, ó Só que de versão diferente, né Aqui é o Gran Turismo 6 Diablo Skyrim Metal Gear Solid Opa Metal Metal Gear Rising, cara Metal Gear Rising Mano, eu já peguei tanto desse jogo aqui E de tanto de falar de Solid De hoje eu acabei errando o jogo Esse jogo, cara Que eu tanto peguei na vida Gente, e os últimos consoles aqui São mais uns Super Nintendo, tá? Tem mais Nossa, olha esse aqui como tá Eu vou ter que dar uma limpadinha, né Como eu falei Tem mais aqui, ó Tem quatro Super Nintendo Tá? Gente, então esse aqui foi o vídeo Eu quero agradecer aí o Alex Eu peguei com ele, tá? Todos esses itens aqui E aqui também Eu acho que tem alguma coisa De outras caçadas também Que tá aqui no meio Tá? Esse aqui é um catado De quase tudo, gente E tem também Um item bem legal aqui, cara Esse aqui é meu irmão Que vende Tá? Se vocês tiverem interesse Ele tá vendendo aí, ó Olha só que da hora, mano Esse ouro Rapaz Ainda vou fazer um vídeo Mais bonitinho dele Aí detalhado Mano Mas olha só que legal Esse ouro, hein Sunglak mister Usa E o orão aí Da hora, hein, mano Cara, esse ouro aqui Ele tá bem detalhado, hein Que peça bonita Pra deixar de coleção Qualquer coisa Eu deixo também O contato do meu irmão Aí na descrição Pra vocês negociar com ele Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje foi esse Fiquem ligados no canal Aí nas redes sociais Tá bom? No canal também Porque eu vou fazer aí As lives A gente vai fazer Live testando Vai fazer a live vendendo Tá bom? Então não perca aí Os próximos episódios Do canal, beleza, gente? Fica todo mundo com Deus aí Um forte abraço E é nóis Paz Um abraço E Tchau